Boas pessoal, eu sou o André e hoje vamos analisar aqui o Samsung Galaxy S21 FE 5G, claro, também tem aqui esta extra. Estamos a falar de um smartphone que acabou de ser lançado aqui há pouquíssimo tempo e nós já temos aqui uma unidade há uns dias que eu já andei a testar e vou trazer aqui o review para ti. Mas atenção, este telefone só vai estar disponível para compra a partir do dia 11. Olhando para o nome dele, tu vês que há aqui logo uma diferença face ao S21, é que agora ele tem aqui a designação FE acrescentada. O que é que significa FE? Fun Edition, ou seja, a Samsung pega no seu topo de gama, no seu Samsung S21 e acrescenta-lhe aqui coisas que os fãs gostavam de ter visto no S21 que não viram e assim torna-lhe um telefone mais adaptado aos seus fãs. E uma vez que estamos a falar de uma edição especial de fãs em que a Samsung ouviu os seus fãs para criar o smartphone eu também quis ouvir os meus, quis ouvir-te a ti e quis perceber o que é que tu dás mais valor no smartphone. Mas não foi da mesma maneira que a Samsung, não quis ir diretamente porque vocês podiam perceber que eu já tinha o telefone para vos fazer o review. Então o que é que eu perguntei? Primeiro quis saber se o preço poderia estar ajustado ou não. E perguntei para um smartphone ali próximo do topo de gama, que não fosse o topo de gama, quanto é que tu estavas disposto a gastar? E a média de todas as respostas levou um valor aproximado de 700€. Depois também fiz uma segunda pergunta que estava aqui partida em duas, que era para percebermos que features é que tu estavas disposto a abdicar num smartphone premium, de maneira a ele poder baixar um bocado mais o preço e qual é que era aquela feature que tu não querias de todo abdicar. E, deixem-me ver aqui os números, 76% das pessoas estavam dispostas a abdicar aqui dos materiais de construção, ou seja, poder ter um smartphone com uns acabamentos menos premium e também houve muitas respostas na parte escrita que me disseram que normalmente utilizam com a capa posta. E essa é a realidade. Tu não queres um smartphone que seja tão caro como uma coisa que depois vais tapar com a capa. Portanto, eu também concordo e acho que isto bate muito certo. Já por outro lado, aquilo que tu não estás disposto a ceder é na parte do desempenho ou performance do smartphone. Tivemos 52% das pessoas a dizer que não abdicavam deste ponto. Agora, fica à dúvida. Será que aqui o S21 FE está ao nível, por exemplo, do smartphone máximo? Do S21 Ultra? Isso é o que vamos descobrir agora e começamos pelo unboxing. Ao abris o teu smartphone poderás ver que vai ser um unboxing muito simples. Tens apenas o teu smartphone na caixa. Tens também o manual de instruções e o cabo de carregamento. Relembrar que não tens o transformador para ligar à tomada. E assim que tu tiras o teu FE da caixa, podes logo ver uma coisa. É que, em termos de aspecto, ele parece muito, muito, muito o S21. Ele está disponível em 4 cores. E o que é que ele tem de diferente? Eu agora vou-te fazer a análise do FE, comparando sempre com o S21 e com o S21+. Sim, porque o S21 e o S21+, são muito idênticos. Só muda aqui a questão da bateria e a questão do tamanho do ecrã. Mas, à medida que eu for falando nisso, enquanto fizer o review dele, eu vou-te explicando as diferenças. E começamos o review pela parte do processador, que é aquilo que vocês não querem abdicar face ao topo de gama máximo. E qual é o topo de gama máximo da Samsung aqui na linha S? É o S21 Ultra. Dizer-te que o S21 FE tem exatamente o mesmo processador que o S21 Ultra. Portanto, vais ter aqui um desempenho fenomenal. Vais poder aqui trabalhar tudo o que tu quiseres. E, para além disso, é muito bom para jogos. Qualquer jogador se vai deliciar aqui com a performance do S21 FE. Mas, lá está, não vale de nada tu teres um super processador se depois não o acompanhares com um ecrã. E estamos a falar de um ecrã com qualidade Full HD+, Dynamic AMOLED. Ele é de 6.4 polegadas, que se encontra aqui no meio, entre o S21 e o S21+. Ele tem uma taxa de atualização de 120 Hz, mas quando estás em modo jogo, consegue chegar até aos 240 Hz. Tem pressão digital por baixo do ecrã, coisa que a Apple nunca aprendeu a fazer. E Always On Display, perfeito para estares sempre a par das horas ou das notificações que vais recebendo. O ecrã apresenta também um corte para a inserção da nossa câmera frontal. Câmera essa que passou para 32 megapixels com uma abertura de 2.2. Ao contrário da câmera do S21 e do S21+, que eram apenas de 10 megapixels. O que nos dá aqui para perceber que no S21 FE está a começar a crescer cada vez mais aqui a preocupação com a criação de conteúdos e o foco mais na selfie e no conteúdo mais de Instagram e dessas redes sociais. Já as câmaras traseiras, elas estão iguais. 12 megapixels na ultra ampla e na grande angular e 64 megapixels na teleobjetiva. E conseguirás fazer o mesmo zoom de 30 vezes que no S21. No que toca à proteção, ele é IP68, o que significa que tem resistência à água até 5 metros e até uma duração máxima de 30 minutos. Outra coisa que também é muito importante é a autonomia do nosso smartphone. Podemos ter o melhor smartphone do mundo, mas se a bateria durar meio-dia não interessa para nada. Neste caso, tu tens uma bateria que vai dar perfeitamente para o dia todo. 4.500 mAh de bateria. Face ao S21, ele tem 4.000 e o S21+, tem 4.800. Ele tem um carregamento super rápido de 25 watts que te carrega praticamente metade do smartphone em 30 minutos. Caso tu queiras carregá-lo por wireless, também poderás fazer aqui a 15 watts. Outra coisa também muito importante é que, como o próprio nome indica, Samsung S21 FE 5G, ele está preparado aqui para a rede do futuro, ou seja, estás a comprar um telefone que ainda te vai durar uns bons anos. Portanto, não vais ter qualquer tipo de problema e vais ter a velocidade máxima da rede no teu smartphone. Ele poderá ser comprado em duas versões. A versão de 128 GB, que vai-te trazer 6 GB de RAM e vai-te custar R$ 779,90. Ou então, a versão de 256 GB de memória, com 8 GB de RAM, a um preço de R$ 849,90. Olhando para estes preços e tendo em conta que eles estão muito alinhados com o preço do S21, eu acho que preferia o S21 FE face ao S21 normal, principalmente por uma razão. Eu crio conteúdos e eu dá-me muito jeito a câmera frontal. E aqui nós temos uma super câmera frontal, muito melhor que a do S21 normal. Portanto, para mim, ele já avalia muito mais a pena. Mas agora quero saber a tua opinião. Qual destas duas versões é que tu preferes? A versão normal ou a versão FE? Deixem-me lá em baixo na caixa de comentários que quero ver qual delas é que tem aqui mais sucesso. Ver se Samsung acertou ou se não acertou. Se gostaste deste vídeo, não te esqueças de deixar o teu like, subscreve o canal para receberes mais vídeos destes e nós vemos-nos num próximo vídeo.